Música Foi assinado também no FISLI um protocolo de intenções entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a The Document Foundation para viabilizar e promover o uso de formatos livres no Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Música Secretário, qual a importância desse protocolo que foi assinado hoje aqui no FISLI? Bom, esse protocolo busca dar sequência a um trabalho de afirmação de uma estratégia política institucional desenvolvida pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul no sentido de proporcionar informações públicas em formatos abertos e garantindo dessa maneira não apenas a soberania tecnológica do Estado do Rio Grande do Sul como também criando condições para o aprofundamento da transparência, do acesso a dados e informações e sem dúvida alguma uma agenda que tenha a ver com o próprio aperfeiçoamento da democracia no Estado do Rio Grande do Sul. Então aqui nós estamos dando desdobramento a uma série de iniciativas que inclusive no Estado do Rio Grande do Sul contam também com o abrigo de uma lei, uma lei estadual que estabelece a adoção de formatos abertos por parte do poder público em âmbito estadual. Queremos que isso sirva para impulsionar a nossa estratégia de adoção de formatos abertos e sem dúvida alguma isso vai ser um instrumento muito importante nesse sentido. Oliveira, qual a importância então da assinatura desse documento para The Document Foundation? Esse é um momento importante porque de alguma forma nós estamos consolidando a nossa participação dentro do processo todo de implantação do software dentro do Rio Grande do Sul com benefícios muito fortes para a população e coroa de alguma forma todo o trabalho que nós tivemos de criar um dos melhores softwares livres para edição de documentos e atende então a nossa linha, a nossa visão de como deve ser o software em benefício da população.